Esse é o meu filho mascarado, ele tá com o dodói atrás na perninha e ele não gosta muito que mexa no dodói, olha como ele é comportado, olha aqui o beijo, que beijo bonito, vamos coçar o beijo? Tosse né meu filho, mamãe tá com tosse, gosta de um carinho né seu viadinho, né? Mãe ama esse beijo, olha como é gostoso o boi, olha esses bois são gostosos assim, de fazer carinho, olha que cabeça bonita, acabou o conforto meu filho? Olha como ele se derrete todo por esse carinho, ó, ele se derrete esse carinho gostoso Essa vacuna vai mexer com o seu olho Meu chifre, chifre de boio Ele vai ter chifre, isso que é bom, eu gosto de boi com chifre Olha meu filho Vamos levantar? Hum? Ai que bonito